Em Santo Antônio da Platina Deus iniciou a obra no Brasil Em uma casinha de madeira A glória que o povo nunca viu A congregação no Brasil chegou Trazendo a doutrina para seus fiéis A porta que se abriu nunca mais fechou Era 1910 Pioneiros da cristã preparados estão Felício Mazzaro, Luiz Francisco E outros pioneiros ainda estão lutando E Cristo lá do céu abençoando A congregação no Brasil chegou Trazendo a doutrina para seus fiéis A porta que se abriu nunca mais fechou Era 1910 Em cada cidade do nosso céu A congregação estendeu seu véu Em cada povoado tem uma igreja E o inimigo perdeu sua peleja E o inimigo perdeu sua peleja A congregação no Brasil chegou Trazendo a doutrina para seus fiéis A porta que se abriu nunca mais fechou Era 1910 Era 1910 Vou falar dos servos que já se foram Joaquim Joaquim dos Santos Neco Antônio Valério Esses terminaram sua carreira João Marçal e Lázaro Teixeira A congregação no Brasil chegou Trazendo a doutrina para seus fiéis A porta que se abriu nunca mais fechou Era 1910